Ontem, um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil em Posto de Caldas durante as ações da campanha Agosto Lilás em combate à violência doméstica. Ele é suspeito de estuprar e agredir a companheira dele. Segundo a polícia, os dois vivem em situação de rua. A Sarah Miller traz detalhes pra gente. Balança aí. Um homem de 29 anos, suspeito de agredir a Pauladas, morder e forçar a companheira dele a manter relações sexuais, foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão. Ele foi encontrado em uma rua na Zona Oeste de Poços de Caldas. Segundo a polícia, ele e a companheira vivem em situação de rua e o suspeito, que não teve o nome divulgado, não resistiu à prisão. A vítima teria procurado a delegacia na semana passada, informando os abusos. Esse crime ocorreu no dia 17, sendo que no dia 18, essa vítima procurou o centro POP e foi encaminhada ao Hospital Santa Casa. Lá ela foi submetida ao protocolo de imunização de colheita de prova de violência sexual. E depois, uma equipe da DEAN foi até o hospital, entrevistou a vítima, conseguimos angariar a prova o suficiente para pedir a prisão temporária do autor. Esse caso de estupro ocorreu no Matagal. A vítima e o autor estão em situação de rua. O autor tem 29 anos, a vítima há 40 anos. Nós colhemos provas, ele agrediu a vítima com pauladas na cabeça, no rosto, mordidas e forçou-o a ter relação sexual. Ainda de acordo com a polícia, o homem negou que tenha estuprado a mulher. Ele confessou as agressões à companheira, mas negou o estupro. Ele vai seguir agora para o presídio de postos de casos, onde ele vai ficar o prazo da temporária, até eu fazer o indiciamento dele e depois vai seguir o procedimento na delegacia. A polícia informou ainda que o suspeito já é conhecido e saiu da prisão recentemente. Ele já teria agredido a vítima outras quatro vezes. Ele tem quatro indiciamentos por lesão corporal no âmbito doméstico, já foi preso por esse motivo, ele já estava preso, foi solto, fazia pouco tempo que ele estava na rua e praticou esse crime novamente. A prisão do suspeito aconteceu durante as ações da campanha Agosto Lilás, que tem o objetivo de combater a violência doméstica e o feminicídio. Entre as orientações, a polícia reforça a importância da denúncia, já que a violência, muitas vezes silenciosa, acontece dentro de casa. O que pesa também em relação à autora é o que nós chamamos de estupro marital, que é uma violência silenciosa, segundo estatísticas, acontece até entre três, uma a cada três mulheres, que são a relação sexual forçada do companheiro com a companheira ou com as esposas. Parte da campanha do Agosto Lilás aqui em Poços de Caldas, para a delegacia regional, vai ser a implantação e inauguração, uma delegacia-sede da DEAM, com atendimento especializado, com apoio, convênio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. E, além disso, a prevenção, o protocolo de atendimento às vítimas, a harmonização desse atendimento, a escuta especializada, para que as vítimas entendam que ela tem um palco, ela vai ter um local onde ela vai ser atendida, ela vai ser ouvida, e os fatos que ela trouxer para a delegacia vai ser apurado.